Para as mulheres e para rapaziada Quero mandar uma chama a quem está de vermelho, quem está de branco, quem está de azul, quem está de preto, quem está de listrado, quadriculado, lirais, amarelo, roxo Quero mandar uma chama a quem está com dinheiro, quem está sem dinheiro, quem está com saúde, quem tem fé em Deus E quem vive a vida da melhor forma possível, alcançando o seu objetivo todos os dias Quero mandar uma chama a quem bebe cachaça e para quem bebe água Quero mandar uma chama a quem toma uma cervejinha, para quem toma uísque misturado com alguma coisa que isso virou moda Para quem toma bebida de canudinho, que pouca vergonha Um homem velho desçamando bebida de canudinho, não dá maladear Quero mandar uma chama a quem é de Minas, quem é de São Paulo, Espírito Santo Quem é da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, companhia Quem é de Fortaleza, Teresina, Piauí, quer dizer Quem é do Rio de Janeiro, que estiver ali Quero mandar uma chama a quem é corintiano, quem é pobrece, quem é santista, São Paulino, Grêmio, Internacional Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo Quero mandar uma chama a quem é flamenguista também E vamos lá A senhora também Vamos mulher Que vem em Lba, Marcos Só você Só você E o meu amor Não tem porque eu te exagerar, assim Só você Sabe o meu amor Não tem porque eu te arrago Já é beat No tempo da porta desse fim Contra hormona Diz que a criança é tão ruim Foi assistir tanto sonho Se acabou, tá pegando a rota no pio Contra uma alma, a distopia se deu ruim Vamos no clima, meu povo! Vamos lá! Rota pra ele! Olha ali, com a mim! Não dá! A dupla dele tá demais! Eu não vou! Me deixa levar Esse jogo aconteceu de ser missão Vou fazer...